Bom, meu nome é Teneci, eu faço parte do grupo RIMAC, sou responsável por marketing e pelo departamento comercial e eu tive um desafio, comercial e marketing acho que você vive em constante desafio, mas há um, dois anos atrás a gente percebeu que você não consegue administrar seus clientes, o relacionamento com eles, fazer as vendas em si ali com um caderno de papel. Então eu tinha um departamento em torno de 20 vendedores e nas baias, né, a gente trabalha com televendas, eram bolos de caderno onde o vendedor tinha ali que retornar nesse caderno e todo dia fazer aquele trabalho e obviamente tinha coisa sendo perdida ali. Então dentro da necessidade a gente começou a fazer o Bente, começou a analisar CRMs, CRMs nacionais, CRMs de fora, um dos que a gente fez o teste foi o Pipe, não foi a nossa primeira escolha, a gente chegou a testar um outro antes, que durou quatro meses só, porque infelizmente assim, era uma empresa nacional, mas que não caía, assim, basicamente a minha operação derrubava e eu fiquei seis, sete dias sem, dentro de um mês sem operação. Quando a gente foi pro Pipe, eu acho que o que mais chamou atenção era de ser, de ter a estrutura, né, de ter a estabilidade e de ser fácil. Então a gente conseguiu migrar de um CRM pro outro, a gente tinha zero CRM, passamos pra outro, pra esse e a migração a gente fez em menos de 15, 20 dias, porque a operação não podia parar, né. Então todo o processo ali de onboarding, eu fui muito, eu consegui trazer outras pessoas da empresa, mas eu fiz parte desse processo como um todo. Eu tive que pegar pessoas que antigamente faziam tudo no caderno e explicar pra elas efetivamente por que que aquilo iria fazer com que elas tivessem mais retorno, mais resultado, como que poderia acompanhar melhor, né, ou fazer o follow em relação aos clientes, atender melhor mesmo. Eu acho que é um desafio constante quando você pega uma pessoa que sai de zero CRM e passa a trabalhar com esse CRM, ele tem que entender o conceito, por que que aquilo vai ajudar ele, né, não é uma questão da empresa tá querendo monitorar ou não, é o benefício que aquela, que o vendedor ali, o usuário final, que ele vai ter efetivamente com o CRM. Se você não fizer isso, se você olhar só realmente, ah, agora eu vou ter relatório, aqui eu vou fazer automação, esquece, é pensando no usuário final ali, o cara que vai tá na ponta usando a ferramenta. Então, desde um ano, acho que faz mais ou menos um ano que a gente tá, a empresa cresceu, sim, o Pipedrive ajudou, não foi o único responsável, claro. Mas eu vejo pelo crescimento, tanto em volume de leads que viram ali negócios, que cresceram, como que seria quase impossível fazer isso via caderno, o quanto que teria se perdido. E o se perder não é só se perder na venda, mas é quantos clientes não teriam sido atendidos adequadamente, né. Quantas pessoas que fizeram ali uma levantada de mão, me perguntando sobre o meu produto, que de repente ficou ali numa página de caderno, ou enfim. Então, a gente criou um processo, realmente, que mesmo que o meu vendedor se perca dentro do processo, não cuide adequadamente do CRM, vai voltar pro marketing esse lead que a gente vai trabalhar novamente e vamos continuar impactando ele. Então, vejo que a ferramenta ajudou nisso, que é fazer a gestão desse contato, não deixar ninguém sem a informação, né, o cliente em si, o que tá solicitando ali a demanda, e o crescimento, porque eu não vejo como seria possível aumentar em volume de leads, aumentar em volume de negócios, se você não consegue administrar eles, né, fica uma coisa meio solta. Bom, se fosse pensar em dar um conselho pra alguém que hoje trabalhava no sistema que eu trabalhava anteriormente, que é papel, caneta, cadernos e cadernos, para partir pra um CRM, pensar em uma automação de vendas. Acho que a primeira coisa é, antes da ferramenta, entenda o seu processo de venda. Senta com as pessoas que estão envolvidas, pega ali dois, três vendedores, dependendo do tamanho da sua equipe, pega um gestor, pega uma pessoa de outra área e pensa no seu processo como um todo. Porque se você não pensar sobre isso, você não vai conseguir levar nada pra ferramenta. A ferramenta em si, a ferramenta em si, ela vai ser uma evolução de um processo que tem que existir. Porque se não, nem a ferramenta vai ser boa e o seu processo não vai evoluir e você definitivamente vai pôr a culpa no CRM. E não é essa a questão. Então, esteja claro que o seu processo comercial, o processo de marketing, está adequado. Dentro da RIMAC, nós tínhamos pessoas engajadas, pessoas que estavam muito com esse foco no resultado. Dependendo da empresa, se for só o dono da empresa ou se for só o gerente comercial que está com esse intuito, primeiro você tem que fazer uma mudança ali cultural. Você não vai conseguir implementar, de repente, um CRM, ou seja lá o que for, uma automação de marketing, se as pessoas não estiverem envolvidas com o processo. Você não vai conseguir levantar uma bandeira sozinho. Se for o caso de levantar uma bandeira sozinho, terceiriza, encontre uma agência que aplique o Pipe Drive, porque você não vai conseguir desbravar isso. E aí no final vão colocar a culpa ou no CRM, ou no processo, ou na ideia. Então, é olhar para trás, ver como está o processo, evoluir esse processo, estuda, vai lá ler. O Pipe Drive em si tem muito conteúdo gratuito no próprio canal, na academia. Então, antes de contratar, vai lá, testa. Testar de graça. Então, coloca ali, coloca clientes fictícios. Pega todo mundo. Manda convite para quatro pessoas dentro da sua empresa para fazer funcionar. Acho que muitas ferramentas, o Pipe Drive é uma, mas muitas ferramentas dão a opção de try, então faça, teste, pede qualquer coisa. Trinta dias foi pouco, pede mais. Mas eu tenho ainda um ditado que eu falava, no caderno ainda dá. Isso foram três anos atrás. Tem algumas coisas em relação ao negócio que eu falo, ainda dá. Mais para frente, seu negócio vai estar fadado. Administrar lead, administrar venda, hoje com bloco de papel, Excel, não vai dar mais. Num futuro bem próximo. Então, é uma questão de decisão aí que faz que está seu negócio. Tchau. 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 Tchau.